Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui a beleza da Cindy, gente, que coisinha mais linda, olha que botões negros, lindo, 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 né gente? Eu vim aqui, vou dar uma voltinha, mostrar aqui para vocês, olha aqui a LM5 como que está, gente, de botões e começou a abrir, olha que roxo perfeito, gente do céu, eu sou apaixonada na LM5, vocês já viram ela aí em alguns vídeos meus, olha aqui tudo, abrindo para todo lado, amanhã já vou colocar ali na sombra, para poder pegar bem a cor, porque quando fica aqui no sol, já começou a dar uma desbotadinha, vocês estão vendo? Aqui a Santa Claus, por aqui, estamos aqui, gente, carregado de botões, vou ter muitas flores para mostrar para vocês, olha aqui a bridal, a EV005, estamos com muitas florzinhas lindas, olha que coisa mais bela, essa daqui ainda tem uma vagem aqui para colher dessa, olha que coisa mais linda, essa daqui a de semente, olha como que está aqui a, a lindíssima, olha que coisa mais linda, vou dar a volta, ela já está aqui abrindo, foi abrindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, olha que coisa mais linda que é a Black Chaudu, gente, ela é muito linda, o perfume é delicioso, bem que eu não sinto mais cheiro do perfume, né gente? Até eu recuperar agora, porque fica a sequela, né? Eu não sinto cheiro de nada, mas eu lembro o tanto que é gostoso o cheiro da Black Chaudu, olha aqui, está por aqui, eu voltei tudo para o sol, gente, olha que coisa mais linda, eu fico aqui babando, babando, babando aqui nas minhas flores, gente, essa daqui, essas plantinhas aqui, são as plantinhas da rifa, quem quiser participar, eu vou deixar o link lá, tá bom? Olha aqui, a Barbie, essa daqui é a terraça, sei lá, o nome é uma RC importada, olha, ela já está com botões aqui, está vendo? Eu vou mexendo e vou vendo, essa daqui é a Infinite também, está querendo sair botão ali, parece, essa daqui é a Diamante, Diamante, sei lá, a Metal, essa daqui é a Pulper Metal, Diamante Rhin, sei lá como que se fala, essa daqui é a Ciclope, vocês estão vendo? Essa daqui é a T15, então essas plantas aqui, todas as seis, está na rifa, para um só ganhador, quem quiser participar da rifa, entra no link que eu vou deixar lá do grupo, apenas 10 reais, gente, já pensou levar essas seis plantas, lindíssima, uma Barbie perfumada, uma terraça, que aqui é terraça e aqui eu não sei, que eu, esse daqui fui eu mesmo que fiz o enxerto e eu acabei esquecendo, não sei qual que é a flor desse enxerto aqui, mas já está com botãozinho ali também, ela também está com botãozinho aqui, a Infinite, lindíssima, essa daqui é a Metal, sei lá o que, que eu sempre esqueço o nome, gente, é a Diamante Rhin, eu não sei falar esses nomes, né, pessoal, a Ciclope e a T15, a amarela, lindíssima, gente, é só entrar no link que vocês vão participar da rifa, tá bom? É só ir lá no grupo, tá? Eu vou deixar o link direitinho para vocês, olha que coisa mais linda, gente do céu, aí eu fico pensando, ai, se eu ganhasse por apenas 10 reais, seis plantas, ela está lindíssima, hein, ia amar, 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 olha aqui, gente, essa é a minha pendente, a minha pendente que as meninas estavam falando lá no grupo, olha que coisa mais linda, ela deu uma queimadinha aqui, ó, o sol está terrível, mas ela é muito linda, olha como que ela é, ela sai um olhinho em tudo que alugar, a quantidade de flores dela é extremamente linda, ela não para de florir, e olha que aqui ela está sofrendo, né, com o período chuvoso, é sol, é chuva, olha que coisa, é sol, é chuva, e é isso, gente, olha aqui, ela deu uma queimadinha aqui, mas ela é muito linda, olha como que ela fica no vaso, ela fica parecendo aquelas arvorezinhas no deserto, caída, olha que coisa maravilhosa, agora eu vou acompanhar aqui essa queimadurazinha, por isso que é bom, eu amo vir morrer, gente, eu fiz umas bobeiras que eu não tinha experiência, eu não conhecia, né, fiz uns enxertos aqui, fiz enxerto aqui, aqui, eu não conhecia ainda muito bem sobre rosa do deserto, porque eu tinha uma raridade dessa no meu quintal, gente do céu, é muito linda, olha aqui o que nós vamos, nós temos aqui, uma vagem linda nela, né, pode sair uma pendente dessas vagens, né, aí eu cobri aqui porque ela deu uma queimada, eu fiquei tão triste, que ela pegou sol demais, mas olha o formato dela, deixa eu tirar bem aqui, assim, eu não vou tirar muito não, olha que coisa mais linda, não é, gente, é muito linda essa pendente, eu não conhecia, agora com esse queimadinho, eu vou deixar aqui tampadinho, que às vezes ela mesmo se recupera, né, com o tempo ela vai se recuperar, mas é muito linda, ela é muito linda mesmo, e o melhor, ela é sempre carregada de flores, olha só, em cada lugarzinho desse, ó, vocês estão vendo, já sai botão, já sai botão, já sai botões, ela é linda, 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 é minha paixão, gente do céu, eu sou apaixonada nessa, aí tem essa daqui, que é a minha cristata buquê, é a cristata buquê branca, essa daqui veio lá da Apolônia, no tempo ainda que eu estava começando, ela também sofreu com umas queimaduras, mas é complicado, viu, gente, mas ela mesmo está se recuperando sozinha, mas ela tem um caldex muito lindo, e assim, gente, ah, porque é que elas estão, assim, sem folhas, gente, choveu bastante, e aqui é assim, é chuva, é sol, é chuva, é sol, e aí elas caem mesmo as folhas, eu não me preocupo, por quê? Porque a batata está durinha, está linda, o olhinho aqui, ó, a gente vê que está brotando, então, não está uma planta morta, ela é muito linda, dessas daqui, nasceu muitas minhas aqui, é, buquê, cristata, que nasceu aquela minha cristata, rabo de sereia, que está ali, olha aqui, é branca, e olha só, para vocês terem noção, por isso que semente, a gente nunca sabe o que vai sair, aqui, olha aqui a cor, vocês estão vendo? Provavelmente, é uma vermelha, vocês estão vendo? E é filha dela, para vocês terem noção, né, por isso que a gente não sabe o que é que vai sair das sementes, sempre eu falo para vocês, ah, eu sou apaixonada nessa de penca aqui, né, Ira? Eu sempre falo, porque ela dá flor de penca, porque são muitas flores, muitas e muitas mesmo, olha que coisa mais linda, não tem como não se apaixonar, e essa daqui, mesmo com esse sofrimento todo, ainda está dando essas flores lindas, 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 e essa não para, né, é uma florzinha que cai ali e continua aqui, gente, então, corre lá no meu grupo, vamos participar da rifa, tá bom? É uma Barbie, a terraça, uma importada, esse aqui vai de brinde, porque a gente não sabe o que é, porque esse enxerto fui eu mesmo que fiz, e essa eu coloquei identificação, e essa eu achava que tinha colocado, mas eu acho que não bate com a folha, é para ser uma berinjela aqui desse lado, mas eu não acredito que seja na folha, está bem diferente, e essa é a Infinity, lindíssima, a DR, a diamante, diamonte, sei lá o que, é a Cyclope, que na verdade é a Purper Medal, aquela rosa lindíssima, e a T15, olha aqui, essas são as plantas, tá, gente, da rifa, e aí vocês podem entrar, eu vou deixar o link para participar, tá bom? Olha aqui a minha pelada também, está toda pelada porque sofreu, mas está aqui cheia de flores, então era isso, gente, que eu queria mostrar um pouquinho para vocês, olha só, valoriza, né, esses vasos azuis, essa cor lindíssima, né, olha que coisa mais bela, não tem como não se apaixonar, olha essa das minhas sementes, ah, se eu pudesse, eu ficava aqui um tempão conversando com vocês, tchau, tchau, gente, um grande abraço, até a próxima!